Meus amigos, o Internacional, conforme esperávamos, acabou passando para a próxima fase da Copa Libertadores, por ser superior, por ser muito superior ao adversário, que já em casa não venceu e aquela máxima é fatal, especialmente na Libertadores, que é uma competição diferente, com charme, com encanto, com perfume diferente, tem a Libertadores. A Universidade do Chile, que não venceu em casa, não venceria fora. E o Inter se apresentou com uma postura diferente, de pegada, de busca, os jogadores se entregaram mais ao jogo por isso, por estes fatores todos citados anteriormente. E o treinador, no decorrer do jogo, o Eduardo Cudê, demonstrou que os seus amigos, se for preciso, ele substitui. Claro que substitui. O D'Alessandro até quando saiu fez carinha de mimimi, mas não resolve. Tem comando. E no futebol, na vida, não se escala por amizade, ou não se veta ninguém por antipatia, não. É pelo trabalho, pelo talento. Cada um dá o que tem. E aí tem alguém que é superior, com a incumbência de tomar essas decisões, define, olha, sai fulano e entra Beltrano, fica cicrano, fica cicrano. É assim que funciona. E no Internacional, contra a Universidade do Chile, funcionou direitinho, não teve nenhum problema. Os dois jogadores que entraram, tanto o Bosquilha quanto o Guilherme, foram superior aos jogadores que saíram. O Patrick acabou saindo lesionado e vai perder a posição por isso, porque sem ele o Internacional ficou mais rápido, mais ágil. Ganhou mais vitalidade o Internacional. Consequentemente, perdeu a posição o Patrick. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. O futebol é assim. Não dá para oferecer oportunidade quando há uma melhora na reposição. O Internacional também melhorou nas reposições. Também tínhamos falado sobre isso. O Inter demonstrava isso no Campeonato Gaúcho, que tinha este ano, que tem este ano, melhores reposições e isto ajuda. O primeiro gol do Internacional foi resultado de uma pressão no adversário. O adversário se sentiu coagido e acabou perdendo a bola. Titupiou. E fazer aquilo ali significa estar ligado no jogo. É o que o Internacional estava fazendo. E fez. E fez bem. Claro que o Internacional teve problemas e tem problemas. Mas não vamos falar sobre problemas hoje, não é? Vamos falar sobre problemas logo ali na frente. Hoje o Internacional precisa curtir a classificação. Foi uma vitória de 2x0 sobre o time chileno, com autoridade, com consistência e já com alguma organização. Mas não esqueçam, o Musto joga atrás dos dois zagueiros. Por isso, especialmente o Cuesta, que tem boa técnica, sabe jogar e joga muito. Porque além do Musto atrás dele, ele tem ainda um outro companheiro à sua frente. O que lhe permite, sem dúvida nenhuma, jogar com maior desenvoltura, segurança, tranquilidade, pelo desempenho de todos aqueles que o cercam. Está de parabéns, o Eduardo Cudê. Está acertando o time no Internacional. Pelo menos esta amostra foi boa. Foi muito boa. Se você gostou da nossa opinião, participe. Clique no sininho, ative o sininho, inscreva-se. Vamos discutir sobre futebol, vamos falar sobre o Internacional, se você gostou ou não. Está certo? Um abraço.